Em mês dedicado à Polónia, o Canal 180 apresenta uma nova série centrada na vida de artistas femininas de diferentes áreas. Em Simple Story, visitamos espaços de trabalho e, através de conversas, fotografias, curtas-metragens ou objetos pessoais, ficamos a conhecer o universo de várias criadoras polacas. Simple Story, uma série da realizadora Marta Miel Carec, preverá às quintas-feiras, às 21h45, no Canal 180.